Música Eis que multidão muito grande De todas as nações e tribos Cantava nos céus e dava louvor Perante o Salvador Trajavam vestidos brancos Lavados por Jesus Cristo Nas mãos levavam palmas Louvando ao Criador Música Estavam perante o trono De Deus e do seu Cordeiro Dizendo então Real salvação Pertence a Deus Senhor Prostrados o adoravam Honrando ao verdadeiro Com glória são de graças Poder puxar e louvor Os anjos estão bem na glória Alegres cantavam hinos Com todos os que em tribulação Mostraram valor cristão As fontes das águas primas Jesus guia os seus destinos Com grande regas Amém Amém É bom louvar ao Criador É bom louvar ao Criador Alçar a voz em louvor Contar as suas obras E lembrar seu grande amor Render-lhe culto e honra Em santa adoração É bom perante ele Andar em retidão Congregação dos justos Louvai ao Deus vivente Os seus favores são muitos Louvai ao Criador Alegre 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 ao Criador